Vamos a mais uma edição da revista Confeitaria Brasil, uma edição sensacional com muitas informações para você que trabalha com a panificação, com a confeitaria, veja só qual o conteúdo dessa edição, temos aí vários itens, lançamentos de empresas, temos aí também conversando com as padarias, que é a nossa live que acontece através do Instagram, YouTube, Facebook, temos também casos de confeitarias, então vamos lá andar um pouco pela revista e você vai poder ver esses assuntos. Tudo isso estamos mostrando para que você possa acessar a revista, o nosso revisteiro digital gratuitamente. E um dos temas que trazemos aqui para você é da Harald, que lança uma linha de ingredientes premium, focado no mercado de food service. Então, lançamentos, muito importante aí, os lançamentos que a Harald está trazendo para o mercado de food service. Temos também aí, conversando com as padarias, um resumo da conversa com o renomado Shimura, o chefe Shimura, e nós trazemos isso para você. Você pode também ver esses vídeos através do Instagram da Panificação Brasileira, está lá gravado, então você pode assistir esse vídeo. E é muito interessante porque também fizemos esse resumo nessa edição da revista. Então, está lá para você ler gratuitamente. Temos ainda o tema voltado aos lançamentos, como o da copra, que traz o óleo de coco. E temos ainda o dicionário da panificação, que agora se transformou no livro A Linguagem das Padarias. Então, é uma nova edição corrigida, atualizada, muito interessante. Logo mais estará disponível na internet gratuitamente. Temos aí receitas da Ebuzint, uma linha de panificação e confeitaria. Veja só que é edição cheia de novidades. O caso aí também registrado desse mercado de inovação. Então, está na mesa, é interessante essa temática para você estar lendo. muitas informações para você estar acessando. Uma receita legal aí da chefe Cecília Victoria, com bolos fofos para a hora do lanche. Então, uma chamada interessante aí para você também. E assim, a revista vai ficando cheia de conteúdo. Olha que tema legal. Como, quando e por que consumir leites e derivados. Importante essa informação para você que trabalha no setor de panificação. Aí tem também informações sobre a Soudier Doces. Então, muito interessante. É uma rede nacional de casa de bolo, né? Muito interessante. Outro lançamento aí, gotas de chocolate da Nedoar. Então, olha lá quantos lançamentos em meio à pandemia, gente. Muito legal isso, porque as empresas estão se mexendo, né? Mais uma receita do bolo mesclado e ainda uma outra receita aqui de um tiramisu com creme de ricota. Então, muita informação legal. A Emozite também traz lá o cheesecake de frutas vermelhas. E ainda aqui temos a Carmela Patzerri lançando uma linha de doce sem glúteos, sem lactose. Mais informações legais aí para você. Então, temos também a chamada do prêmio das melhores padarias do Brasil. Você já pode se inscrever. Então, é assim que a gente traz essa edição para você, rica de informações. Além disso, você pode acessar nossas mídias sociais que aparecem aí para você. Com muita informação também. O nosso aplicativo, o Mundo do Pão na Palma da Mão. O Mundo do Pão na Palma da Mão. Você pode acessar pelo celular, tablet, seu computador. Nossas lives às terças e quintas-feiras, às 18 horas, pelo Instagram, YouTube e Facebook da Panificação Brasileira. E muita informação e, como já falamos, o revisteiro digital. Que você pode acessar a revista de panificação e food service. Convidamos você para se inscrever no nosso canal da Panificação Brasileira e dar um like no nosso programa. Isso é importante para a gente. Muito obrigado e até a próxima.